Olá pessoal, aqui é a Lini. E aqui é a Natália. Estamos no canal N.A. Nenhuma das Alternativas para dar a dica da semana. Ok, não é toda semana que sai, mas hoje é o vídeo de dicas. E dessa vez a gente vai falar de um filme. Filme que não chegou ainda no Brasil, mas já está sendo muito falado por muita gente, porque ele está sendo uma sensação no Japão, é uma animação japonesa. Chama Kimi no Nawa. Tem um nome já em inglês, é Your Name. Não tem ainda uma tradução em português. E por que o filme está sendo sensação no Japão? O filme é do Makoto... Calma. Makoto Shinkai, diretor de várias outras animações. E ele está sendo comparado ao Raio Miyazaki. O pessoal está falando que ele é o novo Raio Miyazaki. Diretor de viagem de Chihiro, de Meu Amigo Doutor, ou Princesa Mononoke, vários outros aí. Tipo, o cara que fez o Estúdio Ghibli ser o Estúdio Ghibli. Então, esse cara está sendo comparado ao Miyazaki. É para ficar de olho mesmo. E esse filme, ele chegou nos cinemas no Japão e ele teve uma bilheteria monstruosa e superou outro filme que tinha tido maior bilheteria no Japão até então para uma animação, que é a viagem de Chihiro, justamente. O filme passou. Então, pô, já deu para entender que é um filme aí para prestar atenção. Por que, Nath? Por quê? Além de ser super fofo... A gente só pode fazer a roupa aqui nesse dia. É uma coincidência, acho. A gente fala do que a gente gosta e do que toca a gente, né? Exatamente. E esse filme tocou bastante. Sim. Nele, né, é apresentado para nós um casal que misteriosamente trocam de corpo. Eles não se conhecem. Isso. Eles estão em lados completamente, né, opostos. Estão muito longe, por sinal. Só que, num dia, ele acorda no corpo dela e ela acorda no corpo dele. E, só que até eles perceberem isso, vai um tempinho, né? Porque eles acham que eles estão sonhando. Sim, que não lembra de algumas coisas que aconteceu. Mas por quê? Não era ele. Ontem, não era ele. É. No corpo dele, era ela. Então, eu não lembro o que ele fez ontem, porque era ela que estava vivendo aquilo. E aí, chegam os amigos dele e falam, nossa, você estava muito estranho ontem, fazendo umas coisas esquisitas. Ele, o que eu fiz? Ah, não fiz nada. Tem um momento muito engraçado, que é a irmãzinha dela. Sim. Fala, por que você fica pegando os seus peitos de manhã? Porque todo dia que ela vai lá acordar, a irmã dela, ela está olhando para o seio e tentando entender o que é aquilo. O que é aquilo? Tipo, não é essa coisa no meu corpo. Só que não é a menina, né? É o cara quando ele entra no corpo dela. E esse casal, os dois são muito carismáticos. Então, a gente começa a torcer aí para que vire um romance, que eles se encontrem de alguma forma, que apesar de estar tão longe, mas vai que rola aí algum jeito para eles se conhecerem. O Taki, que é o menino, ele mora em Tóquio, então ele é todo cosmopolita, ele vive aquela vida urbana dele. E a Mitsuha, que é a menina, ela vive numa vila mais afastada no Japão. A vida dela é muito mais voltada para as tradições, né? Ela vive com a avó, então ela faz todo um ritual lá do arroz, que é bem interessante também de ver no filme. Mas ela está desesperada para sair dessa vida. Ela quer ir para a cidade grande. Uma hora que ela está com os amigos dela e eles falam, ah, vamos tomar um café. Tipo, café onde? Não tem café aqui. Ela fica desesperada realmente para sair de lá. Ela já é jovem, é uma adolescente, né? Então ela sonha em chegar à vida adulta, né? E estudar e ir para fora, ir para Tóquio. Dois lados aí de um Japão que se passa nos tempos atuais. A gente percebe, logo que eles começam a trocar de corpo, assim, o que um vai fazendo, o outro vai fazendo pelo outro, que eles estão se gostando. Só que demora um pouquinho para eles perceberem também que eles estão se gostando. E isso é muito bonitinho. Tanto que no começo é uma linguagem mais descontraída, essa questão deles, né, de se descobrindo. Então tem as partes cômicas que, né, que são engraçadinhas. E aí, isso na primeira metade do filme. Na segunda metade já começa a desenrolar a história. Então algumas coisas começam a surgir, alguns dramas. Deixa de ser aquela narrativa um pouco mais leve e começa a apresentar alguns problemas. A gente já começa a se preocupar. Na metade do filme, a gente leva quase que literalmente um soco na cara. É como se você realmente saísse uma mão da tela e te desse um soco. Porque estava tudo nessa narrativa mais leve e mais engraçadinha. Aí você começa a ver os dois se apaixonando, você acha, ah, que bonitinho. De repente acontece uma coisa muito dramática. E aí o filme muda totalmente de tom e começa a ter uma certa urgência. Tudo que a gente estava vivendo de um sentimento mais leve antes, a gente começa a ficar um pouco desesperado e angustiado com o que está acontecendo. A gente não vai falar que é um pó de triste que é importante você perceber no filme. Apesar de não ter dado aquele fechamento e para você ter a certeza de que aquilo aconteceu, eles dão um grande indício do que o futuro reserva para esse casal. A gente pode dizer que ficamos satisfeitos com o final. Sim, sim. O filme não é nem um momento muito didático. Vai entregando bastante coisa, assim, que depois você termina o filme e você diz, mas qual que era exatamente a explicação para isso? Não dá respostas prontas fáceis para você. Aí depois a gente fica até teorizando um pouquinho o que teria acontecido, o que levou a algum tipo de atitude ou ação. Mas eu gostei bastante também do final. Terminei o filme satisfeita com tudo que me foi entregue. E sair do filme fazendo teorias. E aí, partindo um pouquinho para a parte técnica, a questão da fotografia do filme é linda. Muito linda. Muito bonito. Com traços leves também, né? Muito colorido. Tem algumas coisas que são muito importantes para a história, que é o céu, que é um meteoro que está passando. E esse momento no filme é muito bem feito. É muito lindo. Você fica impressionado assistindo. Então, ó, esse filme vale a pena ser visto numa boa qualidade. Sim. Mesmo. Porque vai fazer toda a diferença. Eles tiveram um cuidado muito grande para elaborar o filme em relação à fotografia, em relação aos traços, em relação às cores. Porque tudo isso ajuda a construir muito bem a história. Ela encanta os olhos, né? A gente assistindo. Ela encanta pelo roteiro, pelos personagens. Então, é legal aí ter a sua experiência completa quando você está vendo o filme. Inclusive, a experiência musical. Sim! Uma trilha sonora muito boa, contagiante. Sensacional. Saiu lá cantando super japonês. É! Essa experiência musical também ajuda a construir muito o filme. Nos momentos mais dramáticos, a trilha sonora é um pouco mais carregada, mas de uma forma positiva. Assim, para realmente deixar você com as emoções afloradas. E consegue. Sim. O filme realmente tem muita comédia, mas ele também tem muito drama. Então, você vai rir, vai chorar e vai ficar muito emocionado mesmo com as coisas. Tem umas cenas muito bonitas entre os dois personagens. E coisas que realmente toca. Você assiste, olha, você vê, você sai. Nossa! Foi aqui! É o ápice, acho que é aquele momento lá, né? É, aquele momento que a hora que vocês forem assistir, vocês vão saber. É aquele momento. E vai ser difícil sair com o olho seco do filme. Mas e aí, Eleni? Para quem que é indicado esse filme? Eu acho que esse filme é indicado para quem gosta de anime. É isso aí mesmo. Vai atrás do filme porque ele vale a pena. Você gostou de Viagem de Rir, você gosta de filmes do Estúdio Jiggy? Vai atrás desse filme porque vale muito. Mas ele também vale para quem não está acostumado a ver animação japonesa ou filme de japoneses. Acaba vendo só produções americanas. Pode até ter um certo preconceito com esses filmes de outras nacionalidades. Os personagens são muito bacanas, muito carismáticos. A história é muito gostosa de ver. Os plot twists, as reviravoltas no meio do filme, você vai ficando louco assistindo. Então, para quem gosta também de um roteiro que surpreenda, vai gostar do filme. Pode ser aí uma boa entrada, às vezes, para conhecer outras coisas, outras produções japonesas. Que tem muita coisa boa no Japão. Essa foi a nossa dica. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Tem muito mais coisa ainda para vir. Deixem seus comentários. Se vocês já assistiram o Quimino Nossa, se vocês estão esperando aí que chegue a animação. O que vocês acharam? O que vocês estão esperando? Conversem aí com a gente. Curtam o vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.